Senador, deputado federal, Marcelo Ramos, o senhor fundão partidário de quase 6 bilhões de reais é uma vergonha para o estado do Amazonas ter um representante igual o senhor o senhor não nos representa, Marcelo Ramos, e nem senador, vou parar assim o senhor não nos representa, Bolsominio, melhor ser Bolsominio do que ser um corrupto nesse estado do Amazonas, que nós já estamos de saco cheio de políticos igual vocês nós já estamos de saco cheio, o senhor não vem me confundar não, porque eu tenho liberdade de expressão o senhor não pode me intimidar, eu sou um cidadão comum e tenho minha liberdade de expressão de falar o senhor não vem me intimidar, o senhor não vem me intimidar, porque o senhor não interessa o meu nome, senhor não interessa o meu nome, senhor, senador um marazista, meu senhor, não tem moral para delegir a imagem de nenhum amazonense 260 milhões da saúde pública desviado e ninguém fala nada será que o povo amazonense vai ter que se calar até quando? para esse time de gente que não representa o estado do Amazonas é uma vergonha, é uma vergonha que acontece, é uma vergonha estamos ignorados, o povo do Amazonas jamais vai lá, puxa saco, continua, puxa você mesmo palhaçado, 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 que zona franca, rapaz isso é mimimi de vocês, isso é mimimi de vocês, isso é mimimi de vocês, rapaz não tem o que fazer, não tem o que fazer Bolsonaro é o menor presidente desse país aqui